Spawn The Joker The Hourglass Você parece gostar de abraços. Pode vir! Vou te virar do avesso pela bunda, palhaço. Adoro quando falo sacanagem comigo. Round 1. Fight! Falo Falo Chega dessa palhaçada. Round two, fight! Final round, fight! Finish him! Fatality. Spawn wins. Spawn wins. Spawn wins. Spawn wins. Spawn wins.